Trabalhando em negócios, onde aposta é mais alto, game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Prosperidade pros moços, um passado amargurado pra um futuro regado O bagulho é muito doido, o Budaport tá piqui Ferrari, passando voado então não compare Meu mano é desse jeito, eu não sou rastafari, aí meu mano não pare A mina pega no boneco igual controle do Atari, vem comigo que o bagulho é muito doido A agulha é doido, eu sou o Budaport, eu não sou Budaport Lá na do Real, tava lá na Lapa, e o magrim na capa, tava cá minha rapa Fudendo o pulmão e preservando a mapa Vem comigo que o bagulho é muito doido, tava eu e o cabelo na do Real, meu mano Sem engano, causando dano, bagulho é doido, os amigos diziam que o flow é insano Aí meu mano, eu ficava bolado, com meu mão no PK, pro freestyle engorborado Quem que lembra? Então meu mano, eu lembro, eu tava na do Real de Janeiro até dezembro Junto com o Alan Gueto não se esconde, meu mano o meu clã é o vagabonde Meu mano, porque eu faço por onde? É desse jeito, sabe que o seu bubuadão é até de Kong E a plantação tá maior do que a do Visconde E se os cães invadiam, eu falo que é fruta do ponte O bagulho é muito doido, tá tramado Meu mano, eu vou de pouco, eu não improvisado Daqui a pouco eu vou brotar na batalha do Tank Junto com o PK, que é o Cria do Funk, do Rap Meu mano, o Cria Punk Formando vários Kank É nóis Tchau Tchau Tchau